Vou falar agora com Natália Mendonça, a Natália vai trazer detalhes agora do caso. Na verdade, eu queria até confirmar, ele não era motorista de aplicativo, né? Essa pessoa, ele era gerente de um restaurante, né? Ex-gerente de um restaurante, e como a gente tinha mostrado aqui, depois que nós divulgamos essas imagens, a polícia divulgou as imagens, aí chegou-se até essas pessoas aí, e depois, né, o patrão e a mulher do patrão foram presos, suspeitos de mandar matar. Ou seja, é um crime de pistolagem, não é isso, Natália? Eu queria até que você começasse confirmando, né, qual era a atual profissão da vítima. Bom dia. Oi, Loares, bom dia pra você. Exatamente, ele trabalhava como gerente desse restaurante, um restaurante muito grande, né, conhecido ali no setor marista, teria sido, então, demitido, e por causa desse acerto, dessas cobranças, o ex-patrão se irritou e teria encomendado até então que essas duas pessoas agredissem o Francisco, que é essa vítima que acabou morrendo na quarta-feira, madrugada de quarta-feira da semana passada. Tô aqui, num primeiro momento, com o delegado responsável por essa investigação, doutor Vinícius. Vamos contar, então, delegado, na semana passada a gente entrou ao vivo, o senhor trouxe alguns detalhes, é claro que ainda não podia falar tudo, até mesmo porque a investigação ainda estava sendo encaminhada ali. O que a polícia já sabe? Quantos presos? E o que essas pessoas falam? Bom dia. Bom dia. Olha, logo que o crime aconteceu, foi feita essa suspeita em relação ao ex-empregador, ela emergiu tanto de relatos lá no local e, principalmente, de depoimentos que foram colhidos no dia do fato. Houve um esforço muito grande, especialmente da Polícia Militar, do 6º Batalhão, e que conseguiu localizar esse ex-patrão e o conduziu aqui a essa delegacia de polícia. Ele foi inquirido, entretanto, naquele primeiro momento, os elementos ainda eram muito superficiais e deliberou-se, então, por inquiri-lo e liberá-lo até que nós tivéssemos elementos realmente robustos acerca dessa autoria. Nesse primeiro depoimento, ele não confessou nada, não disse nada? Tanto ele quanto a mulher, ambos negaram a prática do crime, assentiram que eram ex-patrões, que houve a rescisão, que houve desgastes e discussões, mas negaram as ameaças de morte, que já tinham sido relatadas por algumas testemunhas, e negaram, obviamente, o crime. No dia seguinte, com a exposição da imagem dos executores pela imprensa, aconteceram muitas denúncias e, rapidamente, as forças de segurança conseguiram qualificar esses dois. O primeiro chegou aqui no outro dia cedo, acompanhado de advogado, confessou a participação e teceu todos os detalhes. Algumas horas depois, o batalhão de giro prendeu em flagrante o Gabriel, que foi efetivamente o executor do crime, aquele que desferiu as facadas. O Gabriel foi preso em flagrante e, também, assim como o Evans, confessou o delito e relatou em detalhes a motivação, ou seja, que eles tinham sido contratados cerca de meia hora antes do fato, pelo casal de empresários que já tínhamos a suspeita. Disse exatamente onde foi, os investigadores conseguiram colher as imagens e especificou, inclusive, que recebeu em PIX a quantia de 300 reais. Então, a partir desse momento, não havia mais dúvidas. A Polícia Civil representou pela prisão temporária do casal e efetou essa prisão na manhã do dia seguinte, que foi sábado. Esses dois homens foram contratados para agredir o Francisco, no termo mais popular, para dar uma surra nele ou para matá-lo? Segundo os dois executores, especialmente o Gabriel, que foi quem teve o primeiro contato, quem acertou mesmo a empreitada criminosa, foi para dar uma surra. Agora, juridicamente falando, o contexto, as prévias ameaças de morte, o Gabriel já estar com a arma branca, essas pessoas serem envolvidas com droga e usarem droga, nós entendemos a grande possibilidade de se considerar que eles, no mínimo, assumiram o risco desse resultado morte acontecer, porque não era totalmente, na verdade, era praticamente previsto que isso podia acontecer. Então, mas, alguns detalhes ainda, umas outras testemunhas que nós precisamos identificar para resolvermos isso de maneira cabal. De todo modo, todos estão presos e tendem a ser indiciados por homicídio qualificado, um crime praticado mediante praga ou promessa de pagamento, pelo motivo torpe, extremamente torpe, e pela impossibilidade de defesa da vítima, que foi chamada para um lugar, ela dois contra um, não teve a menor condição de se defender. E esses dois homens que participaram desse homicídio, eles fazem isso? Eles são pistoleiros ou são usuários de droga que toparam fazer isso em troca de um valor tão irrisório, né? 300 reais? Justamente. O Gabriel tem diversas passagens, inclusive por homicídio, mas não que seja a profissão dele, entre aspas, porque isso não é profissão, né? Mas que não seja uma prática, o ganho de vida dele, matar mediante pagamento. Então, da mesma forma, o Ebas, que não tem passagens criminais. Então, foi uma coisa de momento ali, que eles estavam ali, viram a oportunidade, o empresário ofereceu dinheiro fácil, eles são dependentes de droga, e, vamos dizer assim, encamparam essa ideia. Uma última informação, delegado, o que acontece daqui pra frente? Nós temos 10 dias para concluir o inquérito criminal, o inquérito policial, uma vez que o Gabriel está preso preventivamente. Vamos ouvir algumas outras testemunhas, alinhar alguns pequenos detalhes, e acreditamos que até no fim dessa semana, a investigação por parte da polícia já esteja concluída. Obrigada, delegado, pela entrevista. Eu vou liberar o delegado, porque ele precisa atender outros colegas e também tem um compromisso. Obrigada, delegado. Vou conversar também com o Major Ramos, do Giro, que participou dessa prisão. Quem vocês conseguiram encontrar? Qual era a situação dessas pessoas? Major, boa tarde. Boa tarde. Seguindo as diretrizes do alto comando da corporação, da Polícia Militar, assim como também do comandante de policiamento da capital, imediatamente após termos notícias desse crime nebuloso, grave, nós começamos a diligenciar, no sentido de localizar os autores, ou o possível autor, e logramos êxito. Conseguimos reduzir essa área de busca, através de informações de populares, todos os levantamentos realizados por equipes de inteligência do Giro, do comando de policiamento da capital e do 6º Batalhão. Reduzindo essa área, conseguimos chegar até a pessoa de Gabriel, realizamos a prisão do Gabriel e, a partir dele, conseguimos levantar outros fatos e toda essa dinâmica, esse envolvimento desse crime bárbaro. O Gabriel é assíduo na prática de crimes, ele tem passagem por porte ilegal de arma de fogo, roubo e furto. Qual é a situação em que o Gabriel foi encontrado? Porque essas pessoas que, geralmente, têm envolvimento com drogas, topam dar uma surra em alguém por troca de dinheiro, enfim, vivem num ambiente muito hostil. Era esse o ambiente em que ele foi localizado? Como é que era a vida dele? Bom, o Gabriel foi localizado na situação de morador de rua. O que nos chamou a atenção é que, após entrevista com ele ali, ele confessou que queria receber a quantia de R$ 500 para a prática desse crime, desse homicídio. Ele falou que recebeu uma quantia de R$ 300 de adiantamento e R$ 200 seriam pagos após a efetivação do crime. Vocês foram responsáveis pela prisão somente do Gabriel? Positivo. As equipes de giro prenderam o Gabriel e, a partir daí, foi resolvendo todo o caso. Excelente. Parabéns pelo trabalho, viu, Major? Obrigada pela participação. Olá, Ares. Pois é, então fica aí, né? Inclusive, foi depois que a polícia divulgou, várias pessoas ligaram aqui. Nós, inclusive, passamos para o delegado, principalmente o outro rapaz, ex de camisa listrada, que é conhecido como Pato Roco, né? Muito conhecida, saiu no setor Pedro, ali, também, ali, próximo ao Chaco do Governador, aquela região, ele é muito conhecido, o Parque Ateneu também, e isso ajudou a polícia a chegar até eles. Ou seja, esse homem que é, esse casal, que é proprietário de um estabelecimento, que é Casa do Porco, alguma coisa assim, né? Ponto do Porco, né? Ponto do Porco. Aliás, tem uns 20 funcionários aqui, diz que já entraram na justiça, o casal fazia ameaças aí a ex-funcionários. Tem outras denúncias aí, que certamente devem acrescentar a essas aí. E tinha outros funcionários sendo ameaçados pelos donos que agora estão presos aí. Ou seja, por causa de um questionamento acerca de acerto trabalhista, tem uma pessoa morta e o casal está preso. Obrigado, Natália. Parabéns aí ao pessoal do Giro, Delegacia de Homicídios também. Mais um caso esclarecido por motivos banais aí. Esses dois usuários de drogas foram contratados para matar, né? Porque, independente do que foi contratado, resultou na morte.